Olá, sobreviventes do apocalipse, estamos em mais um vídeo de Fallout 76 BR No vídeo de hoje, ô nerds, quero ensinar pra vocês um farm aí, muito louco, um farm de adesivo infinito Meu Deus, nerds, o que é isso? É um glitch? Calma, que isso aqui é uma coisa que a gente já fazia Pelo menos se você jogou Fallout 4, era uma das técnicas aí pra você farmar adesivo E também pode ser feita aqui em Fallout 76 sem problema, sem glitch, sem nenhum problema, beleza? Então, o que é que consiste? Consiste você ter um camp de plantação, beleza? Onde você vai ter três tipos de plantas específicas, mais água purificada Esses são os ingredientes pra você farmar o amido, tá? Amido este que te gera adesivo quando você desmancha na bancada, beleza? Então, vamos começar já do que é que você tem que fazer pra então tá começando a farmar esse amido, tá? A primeira coisa é você ter colocado seu camp em um lugar espaçoso aí pra colocar plantas, ok? Você tem várias opções, tá? Eu escolhi essa localização aqui que tem bastante espaço livre E eu posso plantar diretamente no chão, não preciso colocar nenhum item, tá? Já que plantação é algo que consome bastante do seu budget, né? Pra construção no camp, tá? Então, botei aqui bastante planta e não coloquei quase nada de itens de construção e esse tipo de coisa, tá? É bastante importante isso, tá? Vamos primeiramente ver a localização de onde conseguir essas plantas, tá? As primeiras, tá? Que é o milho mais o batate, né? Que é uma mistura de batata com tomate Se não me engano eu vi isso em algum lugar, não lembro onde, mas diz que batate é uma mistura de batata com tomate, tá? Esses dois plantas aí você pode conseguir facilmente aqui na fundação, tá? Você pode farmar algumas delas, aí com as que você farma vai nascendo mais Você vai coletando e vai plantando até conseguir a quantidade que você quer, tá? Aqui, ó, você pode ver na fundação dois pés de batate e alguns pés aqui de milho silvestre ou milho Porque você pega esses aqui e tá safe, já pode plantar lá E o segundo item, que é o terceiro na verdade, que é o frutante, tá? Você pode conseguir aqui nesse local de processamento de comida Não sei porque desse timing, eu voto no vídeo quando a gente vai lá Massa, chegamos aqui, ó, processamento de comida mamadute, beleza? Se você der uma olhada aqui pra trás, você vai ver que tem alguns pés de frutante silvestre Que é o que a gente precisa aqui, beleza? Pra plantar também São alguns, tem vários na verdade por aqui, tá? Você tem uma área bem grande e você coleta eles, tá? O terceiro, esses são os três plantas que você precisa prestar atenção na hora de coletar pra colocar no seu quente, tá? Mas, como eu disse no começo do vídeo, a gente também precisa de água purificada, tá? Água purificada é bem tranquilo, você pode... Tem várias técnicas, né? Você pode, claro, botar esses produtores de água grande Produtor de água industrial, que já vai exigir que você esteja em um lugar que tenha um rio ou coisa assim do tipo, né? Você pode vir aqui em águas, tem vários tipos que você pode colocar Mas o que eu mais indico é esse Bebedouro Vintage, beleza? O Bebedouro Vintage que o plano dele você consegue no evento das toupeiras, né? Caça ao tesouro Ou você pode comprar de outro player, né? Que vai ser um pouco caro, já que é um ótimo produtor de água Ou você pode coletar, conseguir você mesmo durante o evento das toupeiras, ok? E aí, quando você tiver, vê que ele produz água, né? 24 horas, 24 por hora, né? E você vê que ele não tem limite, né? Você pode colocar quantos você quiser e ele é pequenininho, compacto, tá? E aí, neste caso, pra evitar jogadores ficarem muito de olho no que eu tô farmando Ou ficar pegando, esse tipo de coisa Eu criei esse farmzinho aqui de água Não tem nada demais, é bom que ele não precisa de energia Você não precisa colocar gerador nem nada do tipo Você pode colocar quantos você quiser e ainda pode encaixar um bem pertinho do outro, né? Aqui até caiu FPS de tanto que tem ali dentro daquela casinha, beleza? Show de bola! Então, você tem aqui pé de frutante Você tem aqui pé de batate Tem aqui o milho, deixa eu coletar o milho E você tem água purificada, beleza? Deixa eu pegar mais de uma água purificada aqui Show de bola! Com isso, você vai pegar esses ingredientes aqui E vai na bancada de comida, estação culinária, que seja Certo? E vai aqui em utilidade, tá? Utilidade, o último aqui Em utilidade, você pode fabricar o amido, tá? Consome uma água purificada Dois milhos, dois frutantes e dois batates, tá? E aí, quando você constrói, deixa eu fazer alguns aqui, tá? Indico fortemente o card Esse card aqui, ó Super Duper, né? Que ele tem uma chance de duplicar os itens que você fabricou, ok? E aí, você vem aqui numa bancada Para desmanchar, desmanchar item E tá aqui, amido Dá dois de adesivo Cada um dele, beleza? E esse é o farm que você pode fazer Quantas vezes você quiser Tem os materiais Que são tranquilos E você tá conseguindo Você pode fabricar o amido, tá? Uma outra dica aqui que eu dou É ter esse coletor de fertilizante turbo, tá? Que vai ter essa granada Chamada fertilizante turbo Esse fertilizante turbo É uma granada muito interessante É uma granada que não dá dano, tá? O foco dela é você arremessar numa plantação E a plantação cresce automaticamente, tá? Tô aqui com ele equipado, né? Por exemplo, vou gastar um aqui para mostrar Esses dois pés de batate Tô até quebrado aqui Pronto, consertei os dois pés de batate Não tem nenhuma planta nascida aqui neles Vou jogar a granada Plenão, surgiu Os dois batates e milhos aqui que eu já tinha coletado E aí você pode formar infinitamente Para você conseguir esse fertilizante turbo Você precisa ter reputação máxima Com a facção da fundação, ok? Ou você pode esperar a Minerva vender Que ela já vendeu isso aqui anteriormente, ok? Com esse fertilizante você pode esperar Quando você obtém esse fertilizante Você pode esperar ele produzir Essa granada Ou você pode vir aqui na bancada Quando você obtém um plano Você automaticamente libera A produção da granada Aí você pode, utilizando óleo Material nuclear e fertilizante Produzir suas próprias granadas Outros jogadores Também podem te vender Essa granada Você não necessariamente precisa Ter aprendido o plano Você pode comprar de outros players Também Caso você não tenha reputação Não tenha o plano ainda Beleza? E aí você faz isso aqui Quantas vezes você quiser E aí você farma Quantos adesivos você achar necessário Para o seu personagem Beleza? Então é basicamente isso Esse é o farm infinito de adesivo Já tinha outro vídeo Falando de como farmar adesivo Mas esse aqui Se você já tiver um pouco mais avançado Tiver alguns planos Como você pode ver Você pode farmar aí De forma muito mais eficiente Que sair coletando Itens pelo caminho Show! Então é isso Espero que esse vídeo tenha sido útil Se esse vídeo foi útil para você Por favor Não se esqueça de se inscrever De deixar aquele like Comenta aí se você já sabia desse farm Comenta aí se Para você tem algum outro farm Mais eficiente de adesivo Ou coisa do tipo E aceito sugestões de vídeo Também principalmente No farm de sucatas Que é o foco aí Dessas semanas Além das mutações Tá bom? Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto e até Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!